Salve galera, estamos aqui no Tourist Bus novamente, só para explicar para vocês o que a gente andou fazendo. Esse veículo aqui naquele mesmo esquema de oficina, a gente veio cá e mandamos reparar a troca das luzes, então esse serviço foi feito de ontem, era antes das oito da manhã, então eu já programei às oito da manhã, demorou meia hora e o mecânico já fez o reparo das luzes. Nós adquirimos novas rotas, tá bom? A gente completou várias dessas rotas aqui, todas aqui na verdade foram completas, a gente está com esses pedidos, não tem nenhum pedido no momento, a gente está com esse saldo, a gente fez uma compra de um micro ônibus 906, vai chegar dia 16, nós vamos gravar obviamente o dia que a gente for buscar ele lá. E agora, a gente tem nosso funcionário que está fazendo a viagem de Elma Torral, a Poeira Tutel Rosário, essa rota que sai daqui, vai lá no porto, passa no... acho que passa lá no aeroporto, passa no porto, tá? E nós vamos habilitar agora uma nova rota, que é a Costa Calma, a Morro Rabler. Então, nós vamos, a viagem começa às sete da manhã, eu já vou agora, tá? É uma viagem curta, mas nós já vamos agora, porque a gente vai habilitar esse ponto. Nós vamos chegar lá para já estar pronto, porque lá não tem como fazer viagem rápida ainda, a gente não tem, é... A gente não tem pontos de viagem rápida no mapa, a gente tem esse aqui, ó, tá? Então a gente não tem como fazer, ó, pra vocês verem aqui, ó. A gente não tem pontos de viagem rápida no mapa, eu vou até comprar um agora, ó, pra vocês poderem ver. Então a gente tem pontos de habilidade aqui para gastar. Na verdade tem sim, é porque eu tô dentro do ônibus, e aí ele não tá aceitando, tá? Vamos sair aqui para ver. Vamos ver se vai ser por isso. Aqui, ó, a gente tem que apertar aqui, perdão. Então tá aqui, então a gente já tem o extremo norte do mapa, não temos mais nenhum lugar no mapa para fazer viagem rápida. Tá bom? A nossa viagem começa aqui em Costa Calma, beleza? Então a gente vai pegar, a gente tem alguns lugares aqui que a gente pode habilitar, ó, tá vendo? Aqui, aqui, tá? Então a gente não precisa de mais desses lugares, ir dirigindo para esses lugares, ó. Tá bom? Nós já temos acesso a esses lugares aí já. Então tá tranquilo para ir, gente, não precisa de mais. Eu não recomendo a gente ir em cima da hora, tá? Sempre umas duas horas antes. Como nós vamos dirigindo agora também, então eu vou mais cedo ainda, tá? Para a gente liberar aqui em Costa Calma, tudo bem? Então vamos entrar aqui no nosso busão. Ele não tá sujo ainda. Então a nossa viagem... Mais fácil aqui, né? Sem confundir. Marcos, aqui ó, nosso ônibus é o LM002. Nós vamos sair do ponto da direita de Costa Calma. Então nós vamos marcar lá em Costa Calma. Vamos dirigindo até lá. A gente não tem nada aqui, ó. Nós vamos marcar o posto de combustível. Aproveitar, eu vou chegar lá. Já vou abastecer. Costa Calma tem um container. Vamos aproveitar, vamos abrir ele. O Mo Habli nós já abrimos, né? Então tá tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Mais um episódio. É o sexto episódio da série. Eu tô curtindo demais essa série. A gente não perdeu nenhuma viagem até agora. Tá muito legal. Tá muito legal. É, a gente quase foi embora aqui. Tive freado e não freio. Quase bati. P58 dipôs ao solo depois da séptimo tempo. Tive as can sciences. Lük vector do sistema sítico. Tive as can almí insisted. Vamos lá. Tive as canas. Tive as canas. Tive as canas. Tive a chance. Tive as canas. T它 apい, tiro é detached. Eu cheguei a ver vídeo, a pessoa que estava jogando, as luzes não acendiam, ela achava que estava com problema no botão, mas na verdade não. Aquelas peças, se alguma delas estiver com problema, o ar condicionado, a luz, aquilo não funciona. Tem que trocar, tem que mandar trocar para funcionar, então você tem que sempre estar de olho nos seus veículos, para no caso de um funcionário bater, ocorreu um dano, ocorreu um acidente, né? Então eu recomendo sempre ter um ônibus, um carro sobressalente, tá? A gente pode ter cinco motoristas, eu acho que são cinco veículos para essa garagem. A gente vai chegar no quarto agora, né? E vamos descobrir junto. Na verdade eu vou relembrar, não lembro se é cinco ou se é só um quarto. E aí depois nós vamos juntar dinheiro, seja abrindo container, seja trabalhando na nossa empresa. Depois eu vou mostrar para vocês, ela está dando lucro, ela estava gerando 13 alguma coisa por semana de dinheiro e gastando 7 alguma coisa. Então a gente está dando lucro, é uma coisa muito importante, né? A gente está jogando um jogo de administração, é um jogo de gerenciamento, então é super importante a gente estar administrando de forma correta, né? A gente está dando lucro, né? A gente está dando prejuízo, nem tem que olhar o que está dando prejuízo. Está amanhecendo no jogo, acho que a viagem para lá não deve demorar muito, aí lá eu vou chegar e o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos chegar lá, vamos começar a viagem com reconhecimento dos pontos, nós vamos habilitar aqueles pontos de ônibus, nós vamos abrir o container também de onde nós vamos startar a viagem de hoje e vamos certificar mais uma rota, tá bom? Aí eu vou ver amanhã dia 15 se haverá necessidade de fazer mais algum vídeo, eu não fiz o vídeo de ontem desse jogo que era a troca da peça porque eu já mostrei, sempre programo para o dia seguinte ou então antes das 8 da manhã do dia para fazer o reparo do veículo, da peça, tá? Sempre tomar cuidado com isso porque pode haver um bug, não é um bug né, mas na verdade o jogo não avisa que durante o dia ele faz a manutenção da peça, tá bom? Eu ainda não peguei um dia para explorar os lugares e liberar os pontos, né, restaurante, hotel de cada cidade, mas eu não vou gravar esse dia, eu até posso gravar um, uma espécie especial, um lugar e tal, para vocês verem o que tem que fazer e tal, mas não sei se há essa demanda, né? O objetivo maior mesmo é ver o jogo, ver as questões que envolvem o jogo, agora posso fazer um vídeo sobre isso? Sempre lembrando pessoal, é, sempre vá acumulando riqueza, contratando, comprando veículos, contratando motoristas, mecânico, é, mas vá fazendo rotas porque, você precisa de, 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 de XP para, porque as habilidades, algumas coisas no jogo, são só liberadas a partir do momento que você tem um nível de habilidade, um nível de XP, tá bom? Vamos mostrar mais coisas, ah, quais são as, vamos aos pouquinhos, vamos mostrando, ah, para não gerar dúvida, para ninguém ter, ter complicação, o jogo está indo passo a passo, com calma, é só bater, é só fazer da forma que eu estou fazendo, é, dia após dia, com calma, tá? Ah, eu podia muito aí sair abrindo os containers todos, sim, mas, o objetivo não é só ganhar de, é, é, fazer o cheat da guerra, não é um cheat, né, mas não é, o objetivo não é só acumular o dinheiro, ganho pelo container, né, a gente também tem que ser superavitado, a gente tem que ter consciência do que fazer no jogo, senão, o jogo acaba perdendo a graça, né? Mais uma vez eu peço, está gostando do conteúdo, a gente tem que, a gente passa vídeo todos os dias, às 13 horas, tá? Todos os dias, no momento, sobre Euro Truck, American Truck, Fern Bus, Torch Bus, tá? No momento, no momento, no que for acontecendo, os jogos também, jogos que eu gosto, jogos que eu entendo, jogos que eu posso ajudar vocês, né? Um pouco de conhecimento que eu tenho, tá bom? A gente faz live em alguns momentos, algumas empresas de Euro Truck, American Truck, e aí eu peço, dê o like, comente, tire suas dúvidas, incentive, elogie, critique, é, compartilhe, se inscreva, é muito importante, eu preciso, o grupo cal, eu preciso de um inscrito, de um inscrito, para crescer, tá? Qual o problema aí? Cuidado aquele carro, nós vamos, não, não vai dar. A gente vai, não vai dar. A gente vai, não vai dar. A gente vai, não vai dar. Ali tinha duas soluções, ou você pegava, salvava o jogo e recarregava o save, que os veículos eles renascem, respawnam, ou você pode simplesmente acompanhar de movimento e ver a hora certa de fazer a ultrapassagem. Realmente é raro acontecer aquilo ali, essa casa à direita é uma propriedade que a gente pode comprar na medida que a gente for ganhando dinheiro no jogo. Sempre dirigindo com cuidado o nosso veículo para não bater, não ter condição. Não. 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 Eu não tenho muito cuidado sempre com o passar por cruzamentos, que as vezes o veículo aceleram do nada, como eu falei. O veículo é nosso e a gente tem que tomar cuidado. A IA não é perfeita, não pode ser mesmo. Eu acho que a gente já está quase chegando. Vocês viram como é que o mapa é extenso, né? Vocês viram como é que o mapa é extenso, né? A parede a gente também não abriu o container de lá. Também tem o container. Está dando uma travadinha aqui. Está rodando normal. Acosta calma, estamos chegando. Está rodando normal. Está rodando normal. Dá para o lado sempre Já mostrei como reabastece Vou mostrar para vocês de novo Só desligar o veículo naquele ponto Vamos lá, nosso agendamento Não é esse, é esse de cá Já está pertinho, é só a gente pegar aqui, sair do posto, virar à esquerda Vou arrumar algum lugar para poder ficar aqui A gente está aqui dentro do ponto do posto mesmo Vamos estacionar aqui no posto mesmo E aí 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 Só me avisa o tempo antes para eu poder saber se eu vou gravar mais um ou outra E aí a hora, uma hora E aí 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 Aqui tem lugares para apartamentos de aluguel As cozinhas vão à praia A casa para alugar Pelo que está constando Essa aqui tem mais Mais uma Aí quando você descobre todas que tem Aquele ponto azul desaparece Embaixo tem a praia A gente tem um hotel Um dia E assim nós vamos conhecendo A região Não somos ex-11 Olha lá o contêmio da em baixo Essa viagem é as umas, então a gente tem umas horas ainda, não lembro como é que eu faço para descer ali. Tem um restaurante aqui, o Jair também. Tem um escadinho aqui. O container está ali embaixo. Então vamos lá, nós estamos em Costa Calma, o código é 5293, aberto. Agora vamos lá, colocar aqui no container de Costa Calma. Vamos ver o que temos aqui. A gravidade. Uma praia lá em La Raita. Às vezes ele dava coisas que a gente não precisa. Vamos ver mais nada aqui. Já foi. Vamos continuar dando volta pela cidade, pela vila. A gente tem mais uma construção ali, parece um hotel. O hotel 100 estrelas, olha. Nosso ônibus está aqui em cima, então vamos continuar dando essa volta aqui, que a gente já pega e já adianta o tempo. A gente tem uma porta aberta. Ah, não deixa a gente entrar. A gente tem uma porta aberta. Olha quanto que foi a nossa grana. A gente na verdade não ganhou dinheiro ali, não fiz só pontos de habilidade. A gente tem uma porta aberta. Aqui é o nosso ônibus, tá, né? Estamos seguindo essa rua aqui. A gente já faz o conhecimento da... Mapa da ilha. Mapa da ilha. Mapa da ilha. Mapa da ilha. ... ... ... ... Amém. A gente vai gravar o jogo. E agora o nosso colega está trabalhando, vamos botar o jogo para ir até as 10 da manhã. E agora o nosso colega está trabalhando, vamos botar o jogo para ir até as 10 da manhã. Os meus colega já acabou, então o nosso já pode colocar o nosso já para as 11. Vou salvar mais uma vez tudo o que acontece que eu salvo porque dá um bug. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos lá. Já pode ligar o número da rota, ele já deve estar me jogando para fazer a rota. Já conhecemos um pouco de Costa Calma. Vamos descobrir mais um restaurante. Vamos lá. Vamos lá. Já está com o carro gelando. Esperar a turma entrar. Nossa rota não é grande. É importante conhecer pontos de ônibus aqui no sul do mapa. Então a gente vai vir aqui em Esquenzo. Depois a gente vai parar aqui. Então nós vamos desbloqueando pontos de ônibus mais longe. Já tem coisa mais longe para ir. Mas já é interessante. Precisa de vir lá para ir lá. Já está aqui. Aqui também já está mais perto. Então já fica mais nos extremos do mapa liberados. Vamos lá. Aplausos. 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 Obrigado. Então, deu. 59. 10. 10. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 15. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora já vamos conseguir liberar já os pontos dessa parte ao norte. Nem tanto ainda ao norte, que ainda tem mais um pouquinho pra baixo, mas... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O pior é que nós vamos ter que voltar aqui ainda uma hora, daqui a pouquinho. É complicado, é complicado. E aí E aí E aí E aí Amém. Passamos... Agora que já é mais fácil... A viagem tende a render mais um pouquinho... Acho que mais é aquela velocidade lá que é mais... Olha, 30km por hora... Já passou aqui dirigindo o carro... Então... Chegar aqui... Já está mais ou menos... Identificado... Já está mais ou menos... Agora... Aplausos... 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 Vamos desbloquear... Poder desbloquear... Vamos ver o cara agora. . 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 Como o veículo é pequeno, eu tenho um esquema infalível, que é esse aqui, ó. Já chegamos ao ponto. Não contem pra ninguém, ó. E agora vamos fazer a... ... 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 Vou desbloquear os pontos, para vocês poderem ver como é que faz. Numa oportunidade de utilizar a viagem errada, vou mostrar para vocês também. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. A gente tem esse ponto, já vamos para o próximo, que é o último. Pertinho. A gente vai fazer a viagem rápida lá para o outro lado do escritório. A gente vai sair daqui, vai lá. A gente vai fazer a viagem rápida lá para o outro lado. E a gente vai fazer a viagem rápida lá para o outro lado do escritório. A gente vai fazer a viagem rápida lá para o outro lado. Trato de 15 por hora ali, mas a gente vem... Vambora! 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 É isso aí, vamos embora. Vamos lá. 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 Eu recomendo sempre a vocês... Vamos lá. 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 Vídeos vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Chegamos com o nosso veículo 002 aqui. É somente aqui a gente pode fazer isso. entregar o veículo. Agora a questão do ponto da viagem rápida, a gente pode agora, por exemplo, sempre a saída é por aqui, né? A gente pode, ó, e aí, ó, pontos amarelos é o lugar que já foi comprado, então a gente já tem ali, tá bom? Então são essas opções, beleza pessoal? A gente termina o vídeo por aqui, tá? Vamos salvar sempre. Obrigado a você que ficou me assistindo, até a próxima, falou, fui! Tchau.